O Escritório de Defesa Agropecuária do Estado de São Paulo vem realizando visitas técnicas em bairros rurais de Piedade por conta da raiva. A região confirmou duas mortes de bovinos causadas pela doença e mais outras, 40, por motivos desconhecidos. Está em investigação ainda. E a reportagem é do Basílio. Roda. Os casos estão ocorrendo na zona rural de Piedade, bem perto do limite com Tapiraí. Justamente isso que motivou a presença dos técnicos do Escritório de Defesa Agropecuária do Estado na cidade. A primeira visita foi em 10 de dezembro, após o adoecimento e morte de dois bois, vítimas de raiva. Um no bairro Ribeirão Grande e o outro no bairro Caetezal. A presença dos técnicos do Estado aqui na zona rural de Piedade só foi possível graças às diversas denúncias de produtores rurais de que vários animais estavam morrendo por suspeita de raiva, doença provocada por uma espécie de morcego. De acordo com denúncia recebida pela Prefeitura por meio da Vigilância Sanitária, ocorreram também outras 40 mortes de animais por motivos desconhecidos. No final do ano passado, a Vigilância Sanitária nos comunicou aqui na nossa secretaria dizendo que havia casos de suspeita da raiva na nossa região. Nós comunicamos ao Estado para averiguar a situação no município. A raiva é uma síndrome neurológica, então nós temos alguns sinais que podem ser confundidos com outras doenças e também entram nos diferenciais. Não é porque ele apresentou esse sinal clínico que ele vai estar acometido. É impossível a gente falar que é raiva sem fazer um diagnóstico. Muitas outras doenças que podem acometer os herbívoros que não são raiva, que não é a raiva e que apresentam sintomas muito parecidos. Durante visita à zona rural de Piedade, os técnicos de defesa agropecuária, junto com a Vigilância Sanitária, capturaram 70 morcegos em uma propriedade particular abandonada no bairro Miguel Russo. No estado de São Paulo, o principal transmissor da raiva nos rebanhos é o morcego hematófago da espécie Desmodus Rotundus. Ele ataca preferencialmente herbívoros, bovinos, equinos, em regiões onde ele consegue alcançar. Ele faz uma escoriação e, neste local onde começa a surgir o sangue, ele começa a lamber o sangue. Essa agressão vai ocorrer no período da noite, o morcego só circula durante a noite. Os principais sintomas da doença são isolamento do animal, hipersalivação, tremores musculares, paralisia dos membros posteriores e os animais caem. Segundo o Minoro, a vacinação contra a raiva em bovinos, equinos e suínos deixou de ser obrigatória em 2008, devido à redução drástica do número de casos. Qual a orientação da Secretaria Municipal de Agricultura? Nesse momento é que nos avise caso haja suspeita e a vacinação, naturalmente, apesar de não ser obrigatório, mais fazer a vacinação e, caso estejam feita essa vacinação, que faça um reforço novamente sobre a vacina.